O ministro da Justiça Torquato Jardim desmentiu hoje os humores de uma troca no comando da Polícia Federal. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro teria dito a sindicalistas que tiraria Leandro Daiello do cargo. É preciso cobrir mais espaço do território, seja para cada um dos crimes que mais preocupam a administração pública. Drogas, armas, os crimes financeiros e o que começa agora que é o tráfego humano, tráfico humano. Esse é o novo desafio, esse é o nosso compromisso institucional. Não há nomes, há instituições, não estamos preocupados com personalidades, estamos comprometidos com a instituição.